O evento hoje é aqui no 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em comemoração ao dia da Infantaria nível Comando Militar do Sudeste. Tropas aqui já estão se preparando, bastidores, tudo sendo preparado, tropa já está em posição, aguardando as autoridades. Um panorama aqui para vocês, bastidores aqui, das comemorações então ao dia da Infantaria. Aqui na frente do palanque já tem a representação da Infantaria, o que chama atenção ali é aquele uniforme da Caatinga, ele é de couro, vou aproximar aqui para vocês poderem observar. Esse aí, se der, depois eu vou filmar mais próximo. Eu particularmente nunca vi de perto esse uniforme. Tudo preparado então, aguardando, vamos acompanhar. Hoje dia 24 de maio, dia da Infantaria, nosso patrono Brigadeiro Sampaio. Tchau. Tchau.